E aí, cadê uma? Eu posso gravar uma música. Ah, é porque eu sou. Não, tô só esperando. Então pronto, pronto. Vou só tocar agora, entendeu? Então a gente vai gravar uma temporada inteira. É, pra ter a voz guia, né? É, mas a voz. Depois é só tô. Depois é só tô. O processo de produção com o Gustavo não começou aqui no estúdio, né? Começou antes. Foi meio que virtual, primeiro. A gente ficava se falando por Skype. A gente enviava umas demos pra ele. Ele ouvia e depois dava um feedback do que achava. E aí quando chegou que a gente botou a mão na massa mesmo. Tá sendo muito legal. Essa experiência de ser produzido é nova pra gente. A gente não tinha vivido isso ainda. Então é legal saber como ele entende a nossa música. E receber as contribuições dele. A gente já conheceu o trabalho que ele fazia com os discos da Tulipa. Então vai ser um reforço de peso assim pro nosso disco, com certeza. Gosta de tudo. Só um especial ali que eu tenho vontade de fazer outra coisa. O que a gente podia criar ali? Pode partir pra uma outra parada. Uma parada de... Ou de riff, ou de pica-pau, ou de... Coisa de guitarra assim, né? Ou de efeito. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Nessa entrega? Nessa entrega? Na entrega. Eu fiquei só na metade. Ela foi sem me dizer o nome e eu fiquei só na metade. Você pode descer, não? Foi melhor. Legal. Acontece que você montar. Tipo, a banda montava uma coisa. E tá totalmente diferente aqui dentro do estúdio. Um resultado que é massa, né? A gente tá gostando dessa mudança bruta. E aí, eu fiquei na dúvida agora se ontem eu tava tocando ou não já nessa parte. Porque a gente... Na versão anterior eu tocava. Mas agora... A gente faz as guias, arranja tudo, e... Tá feita uma bateria. A base da música. E tá sendo bem legal pro começo. Tá unânime, né? Todas as músicas... Porra, a gente tá muito massa. Muito massa e menos. Arranjos... Uma coisa simples, mas que é legal. Tá... Fica massa. Tu fã, bota fé. Eu boteu. Tu fã, eu boteu. Agora, enfim... Agora, enfim... Agora, enfim... Você...